Estamos na Aventuras do Borim, no Rio das Antas aqui. Olha que coisa impressionante o carro, essa ponte aqui, incrível, do Rio das Antas, em São Marcos e Campestre. Vamos ao outro lado aqui, aqui tem uma cascatinha ali, uma igrejinha, uma capela, aqui para vocês verem. As Aventuras do Borim aqui, entre São Marcos e Campestre da Serra.